Meninas, a Passarela dos Doces trouxe, gente, trouxe muita coisinha pra gente. É nosso primeiro patrocínio e, gente, que coisa perfeita. Tá no valor perfeito, R$19,90. E eles trouxeram esse catálogo aqui, bem lindinho, gente, ó. Onde ele trouxe bomba de churros, ele trouxe forma de pudim, ele trouxe esses daqui também, ó, que faz esses biscoitinhos aqui, ó. Perfeito, que lindo. Pra estimular a criança, né, a comer as coisas também. Deixa eu ver. Ele trouxe bastante coisa que eu sei que eu tô perdida. Mas, gente, eu quero agradecer muito a Passarela dos Doces, que fez nosso primeiro patrocínio. E ele tem um carinho tão grande. Ele chegou aqui de surpresa. Eu ia gravar o vídeo com ele. Só que ele preferiu não aparecer, porque ele é muito vergonhoso. Mas, que carinho gostoso, viu, que ele deu aqui pra gente. E tá aqui, gente, ó, tudo embaladinho. Esse daqui é R$22,90. Perfeito. É de riscar os biquinhos. Depois eu vou pedir pra ele mandar as fotos pra mim, porque ele tá mostrando a vocês as fotos de fazer desenho nos teus salgados. Aqui é de fechar, gente. É de moldura, ó. Essas molduras, assim. De tá... Nesse outro aqui, veio o bico de churros. Ó que coisa linda, gente. Muito perfeitinho, ó. Ó o carinho, gente. Eu tô muito emocionada, porque... É muito carinho deles. Aqui tá o de fazer biscoito, gente. Perfeito também. Tô louca pra fazer receitinha pra vocês. E tem mais dois aqui. Pera aí, deixa eu procurar. Tá aqui. De fazer minis podins forneável. Perfeito, gente. Ó que lindo. Esses três aqui tá de R$19,90. E esse daqui, eu fiquei de saber o valor depois. Mas ó que coisa linda, gente. Vai chegar. E vocês só vão encontrar lá na Passarela dos Doces. Vou deixar o endereço aqui pra vocês estarem lá. Ver e fazer suas comprinhas. Maravilhosa, certo?